E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o TRLSBK e hoje vou ensinar a vocês como colocar a língua do League of Legends em inglês, mesmo estando no BR. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar o Windows Explorer, que é uma tarefa simples, você vem e clica nele, se o ícone ainda estiver aqui ou se você já estiver tirado, você só vem aqui no menu iniciar, procura o Windows Explorer ou clica aqui do lado onde está escrito computador, beleza. Aí você vem aqui no seu discurso de onde tem esse íconezinho que é o do sistema e você clica nele, você abre ele, vai ter aqui. No seu pode ter uma pasta escrita tanto Riot Games quanto League of Legends, ou pode ter os dois. Se tiver os dois você vai na da Riot Games, se tiver só o League of Legends você vai na da League of Legends. Então tá, no caso a gente clica aqui, League of Legends vai abrir uma outra pasta, se for Riot Games vai ser Riot Games, Daí League of Legends, não, League of Legends, daí League of Legends de novo. E você clica em Reds, aqui. Depois você clica em System e vai ter escrito locales... Ah, primeiro uma coisa muito importante, você tem que ter tanto o americano atualizado quanto o brasileiro. System e CGF, isso daqui você vai mudar de região para o S ou o BR, que é a região onde você muda lá no próprio patcher. Tanto faz isso daí. Beleza. Ah, tá. Daí você vem aqui em locales CGF, você vai abrir, clica em abrir com... Bloco de notas. Ou você vai só abrir que ele vai perguntar também. Daí você vem aqui em locales e escreve exatamente assim, NUS. E daí se você quiser trocar... Se você quiser trocar para o BR, você põe isso. PTBR. Simples assim. Mas no caso eu vou deixar NUS. Assim. Pronto. E daí quando você abrir o seu League of Legends. Isso vai ter aqui para mudar região para o Brasil. Você pode ver que os dois meus estão atualizados. Ou... Tanto o da América do Norte quanto esse. Isso serve para qualquer coisa. Tipo... Só deixa eu pôr minha senha aqui. Serve para qualquer coisa. Tipo... Tanto quanto... Tanto para... Para a América do Norte. Ou para qualquer outro país. Qualquer outra língua. Só pode deixar o seu League of Legends. Pode deixar ele em turco. Qualquer outra língua. Em alemão. As línguas são suportadas por o League of Legends nativamente. Beleza. Pera aí que eu fiz alguma coisa. Como vocês podem ver. O League of Legends aqui em inglês. E eu estou invitando qualquer um que seja nível 30. Para a minha... Meu time ranqueado. Que é esse que se chama Los Fly Nuts. Qualquer um aí que você for nível 30 e quiser. E tiver pelo menos uma página de runa. De preferência. Aí vocês podem pedir para entrar aqui. Que aí eu vou ver com vocês. Beleza. Então foi isso. Valeu aí por ter assistido mais um vídeo. E inscreve-se tanto nesse canal. Quanto no meu canal de game. Se você gostar de League of Legends. Provavelmente você gosta para estar aqui. No... Vendo esse tutorial de League of Legends. Aí você dá aquele joinha favorito. Se você puder ajudar, né. E... Daí eu tenho outro canal. Que chama Fly Nuts. Tá aí o nome da... Do time. E aí a gente vê. Mas é isso. Falou.